Eu vejo o Atlético jogando mais, o adversário te propõe isso, porque sabe que do outro lado tem um time super qualificado. Nós estamos falando em termos de vários desfalques, aí você pega Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, que é selecionável. Tem um jogo que tem um recado relevante para os jogadores do Atlético, que é temos que ganhar esse jogo, vindo das arquibancadas, vindo direto das arquibancadas da Arena Baixada, é o jogo contra o Flamengo. É um jogo diferente para o torcedor. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Nação, vamos para mais um vídeo, mais um corte aqui do canal, mais um clássico para o Mengão aí pela frente. Jogo complicado lá na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. O Flamengo que vai, mais uma vez, cheio de desfalques, mas o Flamengo vai se superar, acredito sim. O Flamengo vai somar mais três pontos e se manter na liderança do campeonato. Vamos acompanhar aí a rapaziada lá do Paraná, a mídia paranaense, falando sobre esse grande clássico aí. Também tem um torcedor do Atlético Paranaense que está um pouco empolgado, hein? Mas vamos acompanhar aí, está muito legal, muito maneiro o vídeo. Acompanhe até o final e deixe o seu comentário. Link abaixo na descrição dos canais que vocês vão assistir como crédito. Antes do vídeo, nação, se possível já deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino, dá notificações para todos. Tamo junto, vamos ao vídeo. E no domingo, ET, na Liga Arena, o Flamengo novamente estará desfalcado desses jogadores que vão disputar a Copa América. E o Cebolinha, né, que saiu ontem, pediu para sair, estava sentindo dores, também é dúvida. Também vale ressaltar, Faquina, que o Mengão vem aí embalado por seis vitórias seguidas. Seis? Seis, com direito à classificação para as oitavas de final da Libertadores e também da Copa do Brasil. Nessas seis vitórias, o Flamengo marcou 18 gols e sofreu apenas quatro. O Flamengo vem numa fase muito boa, é líder do campeonato, vem desfocado, mesmo assim, você entende que o Atlético pode fazer um jogo até mais propositivo, até diferente até do que fez contra times piores, né? Inclusive o de ontem. Inclusive, eu não imagino o Atlético jogando menos do que jogou ontem. Eu vejo o Atlético jogando mais. O adversário te propõe isso, porque sabe que do outro lado tem um time super qualificado. Nós estamos falando em termos de vários desfalques e aí você pega Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, que é selecionável, que só não foi convocado porque o Dorival Júnior maneirou com o Flamengo. Se ele tivesse que levar Fabrício Bruno e Pedro, os desastres seriam ainda maiores. Aí tem Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira jogou improvisado do lado esquerdo, mas forma um terceiro zagueiro. É difícil entrar ali. Aí pega Léo Ortiz no meio, improvisado, mas tem Gerson, Vitor Hugo, esse Lohan é bom de bola. Veja o time que eles têm. Estou contando para os desfalques. Luiz Araújo, fez dois belíssimos gols ontem, Pedro e Bruno Henrique. Olha os lados do Flamengo. E aí quando o Fernando lembra das atuações, ou da atuação principalmente precária do Léo Godoy, eu não sei, isso me remete a dizer que muito provavelmente o Madson deve ser titular. Grande chance. Porque o Flamengo não tem aí, só da seleção do Uruguai, tem Varela, Vinha, Dela Cruz e Arrascaeta. E o Chile está o Pulgar. Imagine. Aí o Pulgar está lá com a seleção do Chile. E agora os dois que estão machucados, segundo as informações aí do Donival Crispim, eles vão passar ainda por uma variação, mas o Ayrton Lucas é capaz de jogar. Eles estão dizendo no Rio que ele pode jogar. Então, independentemente dos desfalques do Flamengo, o Atlético também não tem Bento, mas tem Léo Link com toda a confiança do torcedor e do Cuca. Não tem Canóbio e tem que achar um jeito de jogar. ...de ex-árbitros, ex-jogadores falando que o estádio mais difícil de você jogar é Arena da Baixada. Porque, no final das contas, é o território mais hostil do futebol brasileiro. E eu acho que o torcedor do Flamengo, os jogadores do Flamengo, sabem muito bem disso. Pela rivalidade que vem sendo criada nas últimas temporadas, pela maneira que o Flamengo é recebido na Arena da Baixada. E eu acho que, cara, se tem um jogo que tem um recado relevante para os jogadores do Atlético, que é, temos que ganhar esse jogo, vindo das arquibancadas, vindo direto das arquibancadas da Arena da Baixada, é o jogo contra o Flamengo. É um jogo diferente para o torcedor, é um jogo especial para o torcedor, e é um jogo que, a tão falada raça, a tão falada dedicação, ela precisa ser em doses maiores. Não adianta você competir igual você competiu contra o Criciúma contra o Flamengo, porque, primeiro, você tem um lado técnico do Flamengo muito maior do que o lado técnico do Criciúma. Mas também existe o fato emocional ali, existe o fato que o Atlético é um time que, competitivamente, na Arena da Baixada, é mais forte, e, competitivamente, contra o Flamengo, precisa ser mais forte ainda. Ponto. Então, assim, é um jogo que a gente vai precisar contar com a nossa organizada. Não é jogo para vaiar, bicho. É jogo para jogar junto. É jogo para ser um Atlético só. Pensando em se manter na parte de cima da tabela, pensando em vencer o Flamengo, pensando em continuar 100% em casa, é fazer aquele fator casa falar mais alto. A gente sabe que o histórico do Flamengo na Arena da Baixada é algo que incomoda, e incomoda muito o torcedor do Flamengo, que ficou muito tempo sem ganhar na Arena da Baixada. Esse jogo contra o Flamengo, a gente sabe que vai ser uma guerra. Esse jogo contra o Flamengo é uma guerra para se manter nas primeiras posições e nos primeiros lugares. E, assim, quando você vai para uma guerra, você precisa de cada soldadinho ali do seu exército. Tá aí, nação. Concordo com o torcedor do Atlético aí. Será uma guerra mesmo. Jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Nunca foi fácil, nunca será fácil. Nos últimos jogos, eu acho que ele está um pouco enganado, né? Nos últimos jogos, nós temos se saído mais felizes de lá de dentro, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Entre outros jogos aí, o Flamengo tem jogado muito bem, saído com vitória. Realmente é algo que não acontecia há anos atrás. Porém, agora o Flamengo tomou vergonha na cara, né? Vamos dizer a verdade. Tomaram vergonha na cara e começaram a vencer o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Nação, só para fechar o vídeo aqui, vamos com algumas informações a respeito desse jogo aí, né? O Flamengo que joga no domingo às 4 horas da tarde e vai ter a transmissão aí ao vivo na TV aberta pela Rede Globo para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. O narrador será Gustavo Villani, com comentário de Ana Thaís Mato. Nossa, cara, todo respeito, hein? Ana Thaís, irmão. E do ex-jogador Roger Flores. Nossa, meu Deus, Roger Flores também é um Deus nos acuda, hein, cara? Anti-Flamengo, que só. Porém, não tem jeito, né? Quem vai assistir na TV aberta aí na Rede Globo não tem outro jeito. Vai ter que escutar esses comentários aí. Dá para assistir, dá para assistir. Vamos que dá. Também temos aí, Nação, a informação sobre Ayrton Lucas e Alan. Ayrton Lucas, em recuperação de lesão muscular posterior na coxa esquerda, é preparado para a volta contra o Bahia na quinta-feira. Ele nem viajou com a delegação rubro-negra para o Paraná. Alan também está de fora. Lá no GE está essa informação. Infelizmente, não deu para escalar Ayrton Lucas, né? Mais uma vez. Vai ter que jogar ali mais uma vez com o Léo Pereira, que saiu muito bem, né, no jogo do Maracanã. Jogou muito bem ali de lateral esquerdo, fazendo até aquela ultrapassagem que a gente pouco espera de um zagueiro, mas ele fez algumas ultrapassagens muito boas durante o jogo. O Flamengo vai ter que se superar mais uma vez. Essa é uma realidade. Não vai ter nem o técnico Tite ao lado do campo. Tomou o terceiro cartão amarelo. Está de fora dessa partida. Ele viajou com o grupo, porém, não vai ficar ao lado do campo. Infelizmente, o Flamengo vai ter que se superar. Como eu já falei em outros vídeos aqui, o Flamengo é muito prejudicado com essa Copa América, sem seus principais jogadores e, infelizmente, com algumas contusões. E também temos aqui a provável escalação do Flamengo. Vamos falar aqui rapidinho para fechar o vídeo. Goleiro Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Léo Ortiz no meio que foi muito bem. Léo Ortiz surpreendeu muita gente ali jogando de volante. E temos também o Gesso, que vai fazer aquela função de volante saindo mais para o jogo. Também temos o garoto Lohan, que tem aí pessoal do Real Madrid, que estará de olho nele mais uma vez em formação do Paparazzo, lá na Arena da Baixada. Mudou o nome na Arena da Baixada, sei lá. E temos também no ataque Luiz Araújo e Bruno Henrique e Pedro. Gabigol fica ali na surpresa mais uma vez. O Flamengo vai ter que se superar. É um bom time. Eu acho uma boa equipe para enfrentar o Atlético Paranaense lá dentro. Infelizmente, estamos desfalcados, mas temos que confiar nesses jogadores que vão entrar em campo. Nação, deixe seu comentário abaixo. É muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho